Pessoal, eu estou aqui na Viachuelo, esquina Henrique Valadares E tem vários carros de bombeiro aqui Aqui é muito próximo do quartel também Eu não sei o que houve, o pessoal estava apontando para cima Bom, deve ter sido incêndio, claro Mas lá não está dando para ver nada Muita movimentação foi Olha o bombeiro lá Não foi pelo jeito nem puxaram a mangueira Chegou a pegar fogo? Não Não quer falar Ele se tira uma onda Deixa ele então Chegou a ter fogo? Tinha que botar a mangueira lá não? Não, foi o servidor Ah é? Só a mangueira vem aqui Ah beleza Mas veio o... Vieram todo mundo né? Não precisou, mas veio todo mundo É isso aí Também o quartel é bem próximo aqui Então É melhor errar por excesso né? Então é isso Mais nada Veio o sabu E interditaram aqui a rua Como hoje é sábado Não vai ter grande problema não Quer dizer Já deu um meio que nó aqui ó É vai... Não, não está nem engarrafado Hoje é sábado à tarde São por volta agora de 16 horas Valeu pessoal Abraço Tchau